É o grande índice de crianças que chegam nos hospitais sem ninguém ter feito nenhuma manobra de reanimação. E o que a gente quer é isso, a gente quer melhorar esse suporte básico de vida em pediatria. Surgiu justamente do interesse dos próprios graduandos da Faculdade de Ciências Médicas. Como eu ensino essa parte de emergência pediátrica, eles se interessaram, me procuraram e foi realizado esse projeto para atuar nessas escolas municipais de Cabedelo, que tem parceria com a Faculdade de Ciências Médicas. A gente traz os bonecos da FCM e demonstra qual é a técnica correta. Faz umas atividades práticas com eles, ensinando técnicas de engasgo, técnicas de reanimação. A gente reforça muito a ideia de o número que eles devem utilizar diante dessas situações. Tem muita importância que essas atividades sejam desenvolvidas, principalmente com essa faixa cária de alunos. A partir do momento que eles aprendem, os professores também tiveram este aprendizado. Para ele estar recebendo esse tipo de informação, só vem acrescentar aos conteúdos que eles recebem também já no dia a dia. Muitas vezes elas já chegam em casa contando o que aconteceu na escola, contando o que aprenderam e repassam para os pais, repassam para os familiares. E isso acaba impactando na comunidade. E é muito enriquecedor porque a gente tem a oportunidade de mostrar conhecimentos básicos e tão importantes que podem fazer, afinal, a diferença. O conhecimento eu acho que tem que ser propagado, é para ser dividido e não é porque é uma massagem cardíaca que é só o médico que tem que saber, porque isso é uma situação que pode ocorrer na rua, pode ocorrer no hospital, pode ocorrer jogando futebol. Então, quanto mais pessoas souberem o que fazer numa situação dessas, menos pessoas morrem no caminho ou antes mesmo de chegar no hospital. Tchau!